Oi gente, tudo bem? Estou falando com vocês aqui diretamente de New Jersey mais especificamente aqui no lugar onde eu morava e os meninos estão aqui brincando no parquinho e aí eu resolvi fazer um vlog para vocês a pedidos vocês sabem que a gente foi fugir do furacão e conseguimos, graças a Deus, nossos voos não foram cancelados e agora a gente está esperando a poeira baixar na nossa terrinha porque sabemos que ainda estamos sem luz alguns lugares já tem luz, mas na nossa região não tem então a gente está aguardando porque talvez se a gente for agora vai ser meio complicado não dá para fazer comida, não dá para usar geladeira então a gente vai esperar mais um pouquinho a gente já se informou na companhia de luz que a luz volta domingo vocês acompanharam aí que a situação foi feia assim, o furacão, antes de chegar a previsão era que ele passasse bem assim na direção, no meio encheio de Miami se isso tivesse acontecido ia ser uma catástrofe mas acabou que ele foi mais para a direção west só você olhando assim no mapa foi para o lado esquerdo e aí pegou mais em cheio Naples Naples, Tampa, aquela região mais ali para a esquerda e Miami ficou um pouco mais a salvo, digamos assim não digo totalmente porque teve estrago em Miami também vocês acompanharam vou deixar até passando aqui algumas imagens Brickell, ficou parecendo um rio nas ruas de Brickell vocês estão vendo aí nas fotos, nos vídeos na minha região caíram muitas árvores muitas árvores e muitas árvores caíram em cima de fios de luz por isso que está essa dificuldade para restabelecer a energia então assim, foi um caos também porque o furacão era muito grande o diâmetro desse furacão, assim, era praticamente pegava a Flórida toda então assim, ele passou mais no centro lá do lado esquerdo mas como ele era muito grande ele atingiu a Flórida também ele atingiu o Miami também, né então foi feia a coisa gente, os meninos estão se divertindo bom, aí a gente aproveitou para passear um pouquinho por aqui para relembrar, né, onde a gente morava voltar aqui de novo e engraçado que eu fico olhando eles brincando aqui se a gente estivesse aqui ainda eles iam estar brincando aqui nesse parquinho então eu vim trazê-los aqui de novo para relembrar mesmo então é isso, gente mas está tudo bem muita gente perguntou também da nossa casa como é que está a nossa casa já tive notícias de que está tudo bem com a nossa casa assim, só assim, árvores caíram folhagem, assim, nessa parte externa da casa parece que está um caos, né mas nada demais perto do que poderia acontecer que é voar telhado, essas coisas, eu uso leave guard, né mas, então quando a gente voltar é só a gente arregaçar as mangas e organizar tudo tem que tirar tudo da geladeira eu tinha feito um monte de comida pronta para os meninos nas férias, né eu fiz um monte de franguinho e franguinho quadradinho franguinho desfiado e carne assim carne assada, carne moída um monte de comidinha que eu fiz nas férias com a minha sogra para ter comida pronta para eles para levar para a escola, né eu ia só descongelando mas eu vou ter que jogar tudo fora, né gente porque vai ficar aí uma semana sem luz, não dá, né então vou chegar em casa a primeira coisa que vou fazer é jogar tudo fora, infelizmente e fazer de novo, né não sei se vai dar para comprar no mercado vamos esperar a luz voltar, né e a gente vai dando update para vocês mais para frente tá bom? Deus obrigado pelas mensagens de carinho pelas mensagens de força e por vocês estarem aí com a gente, tá mas está tudo bem aqui um super beijo fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo tchau